Você me pede na casa 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 Ainda ontem chorei saudade Você me pede na casa 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 E quiser ser um chorão Banda-me as páguas numa canção Pra viver e morrer prisioneiro É entre as paredes do seu coração É entre as paredes do seu coração Banda-me as páguas numa canção Pra viver e morrer prisioneiro É entre as paredes do seu coração Orelha 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 Não conseguia viver só para mim Eu poderei morrer, mas os meus vestes não Minha voz há de ouvir, ferido coração Boneca cobiçada Das noites de sereno Teu corpo não tem tom Teus lábios tem veneno Se queres que eu sofra Sem grande o teu engano Pois olha nos meus olhos Ver que não estou chorando Vamos nessa boi-dia, é lembrando os sucessos Sinto que é grande a tristeza Intenso o inverno O meu destino é Me expõe ao inferno Em nada mais posso crer Para mim nada existe Somente eu sei dizer Por que vivo tão triste Sinto a cruz que é carrego Bastante pesada Já não existe esperança O amor e morrer O amor e morrer Sofrendo 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 minha alma Sofrendo minha alma mornura Sofrendo minha alma Quem de amor Quem de amor me chamava Na hora da ceia Quem de me tanto gostava Agora me odeia Sofrendo minha alma Sinto a cruz que é carrego Bastante pesada Sinto a cruz que é carrego Já não existe esperança E o amor é que morrer Sinto a cruz que é carrego A solidão amadura Despreze mais nada O voo alargando A sorte que a vida me deu E essa vai pro pessoal De Tiuba E também o pessoal De Senhor do Gofim Que se faz presente Nesse show maravilhoso Sinto a cruz que é carrego Bastante pesada Já não existe esperança Do amor que morrer Nação amadura Que despreze mais nada Eu vou alargando A sorte que a vida me deu Eu vou ler Eu vou ler Eu vou ler Eu vou ler O tempo vai, o tempo vem A vida passa e eu sem ninguém Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Aqui, aqui Que não voltou pra mim para sorrir E nem ligou pra ver você Que nunca mais apareceu aqui Aqui, aqui Que não voltou pra mim para sorrir E então cadê você? Aqui é o som do Brasil Mas não faz mal Eu me calo E nem ligou Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que nunca mais apareceu aqui Aqui, aqui Que não voltou pra mim para sorrir E então cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Essa é pra machucar o coração Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para que lembrar Um vestido Um vestido velho da mulher amada Dê muito valor Aquele restinho do perfume Dela que ficou Dela que ficou no frasco Dela que ficou no frasco Sobre a vente anelha Mostrando que o quarto Já foi um vestido Já foi um vestido Já foi um cenário De um grande amor E hoje E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho Dela que existe Um fio de cabelo No meu paletó Lembrei Que tudo entre nós No amor vivido Aquele fio de cabelo Comfrido Já esteve grudado Em nosso suor Quando a gente ama E não vive junto Da mulher amada Qualquer coisa A toa Eu vou curtir A gente sonhar Apagam-se as luzes Não chegar a hora De ir para a cama A gente começa A esperar Com quem ama A intenção Que ela Venha se deitar E aí E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho Dela que existe Um fio de cabelo No meu paletó Lembrei Lembrei No meu paletó No meu paletó No meu paletó Lembrei E tudo entre nós Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado Não vai ver O que eu ainda Eu faço suor Oh! Paxã! Descê o bonhinho Alô, Marco Sossega! Que ele abraça Que ele leva Você sim pode Hoje que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Apareceste afinal Torturando este ser que te adora Volta, fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me desprezes Que a noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em ti Quero paz Quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em ti Quero ternura em наш Pois é o Celso do Brasil Outra vida Amém. 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 Sou louca por ti, eu sofro por ti, te amo em segredo, Adoro meu corpo divino, e pelas mãos do destino, a vida me mexe. Tenho ciúme do sol, do luar e do mar, tenho ciúme de tudo, tenho ciúme até da roupa Que tu vestes Põe em mim, eu sou velha do Brasil. Manoela 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 Quis me olhar em estante assim, gostou? Manoela Manoela Todos os meus segredos, todos os meus sonhos são parar. Manoela 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 Ela me feitou a vida, desde aquela tarde que chegou Manuela Tenho a felicidade, porque cada dia me espera A dançura de seus beijos, esse amor imenso que me dá Manuela Tenho a felicidade, porque cada dia me espera A dançura de seus beijos, esse amor imenso que me dá Manuela 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 Estás percebendo, pensando, pensando Per o que mais tu queres, até quando, até quando O meu dia, estou desesperando E tu, tu contestando Que sei, que sei, que sei Estás perdendo o tempo, pensando, pensando Per o que mais tu queres, até quando, até quando O meu dia, estou desesperando E tu, tu contestando Que sei, que sei, que sei Que sei, que sei, que sei Banda Boemia, pra você, aqui em Monte Santo Ao vivo Estou completamente apaixonada por você Que coisa mais bonita não podia acontecer A luz em meu olhar, já pode perceber Não há mais condição de esconder Sou louca, sou louca por você Sou louca, sou louca por você Eu antes era triste e tinha até pena de mim Pensava que o mundo inteiro estava contra mim Sentia solidão, sentia a ilusão Sentia a ilusão E um dia o amor chegasse tanto assim Sou louca, sou louca por você Sou louca, sou louca por você Estou enamorada e me sinto tão feliz Cuidado para não sofrer depois Cuidado para não sofrer depois Alguém me diz Mas eu não ligo nada Estou apaixonada Sinto aquele amor que sempre quis Sou louca, sou louca por você Sou louca, sou louca por você Banda Boemia Sou louca, sou louca por você Sou louca, sou louca por você Estou enamorada e me sinto tão feliz Cuidado para não sofrer depois Alguém me diz Alguém me diz Mas eu não ligo nada Estou apaixonada E sinto aquele amor que sempre quis Sou louca, sou louca por você 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 Banda Boemia Banda Boemia Ao vivo pra você Não se esqueça de meu amor E que te mais chamou foi eu Sempre foi o seu calor Que minha alma aqueceu E no sonho para nós Viveremos a cantar O amor Dianna Nos teus braços sem querer Quase sempre vou sonhar Não consigo ou não te esquecer Oh Dianna vem sonhar Vem que eu quero meu amor Vem trazer Vem, vim, vim, vem pra mim Vem, querida, minha vida Vem de pressa Eu te quero Eu, eu te quero Eu, eu te quero Viver pra mim, Tiana, pra mim, Tiana, pra mim Viver pra mim, Tiana, pra mim, Tiana, pra mim Viver pra mim, Tiana, pra mim, Tiana, pra mim E tem verdade em mim E eu não sei viver sem seu carinho E não me deixe amor E tô aqui sem dinheiro Sem seu calor E volte por favor Quero em pena de mim No céu todo azul, mil estrelas a brilhar E eu sozinho a esperar Por você, mas eu sei que não virás Pois não liga mais pra mim E acha que o nosso amor chegou ao fim Oh, 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 oh Cantina, eu vou por aí sem descino Não passo de um peregrino E caminha sem razão Oh, 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 cantina Eu já não sou nada da vida Procuro uma sorte perdida Vem me dar a sua mão Vem me dar a sua mão Oh, 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 cantina Cantina, eu vou por aí sem descino Não passo de um peregrino Não passo de um peregrino E caminha sem razão Oh, 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 cantina Eu já não sou nada da vida Procuro uma sorte perdida Vem me dar a sua Esqueça, ele não te ama Esqueça, ele não te quer Eu já choro e peço Não sofra assim Porque eu posso te dar amor Por sempre Ele não pensa em querer te Ele vai sofrer E até chorar Oh, 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 cantina Mas é pra mim Não sofra Não pense Não sobe mais, meu bem Vamos curtir! Xajai nos teclados O rei do órgão Eu nem dança, eu quero te Quem vai sofrer e até chorar Não chore mais, vem pra mim, vem Não sofra, não desce Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Não chore mais Lembro com muita saudade daquele bailinho Onde a gente dançava bem agarradinho Onde a gente ia pensar é pra se abraçar Você coloquei no cabelo e no vestido rodado E aquelas andábuas com tantos babados E você sentava só pra me mostrar E tudo que a gente dançava eram três, quatro culpas Eu era raposa, você era juvas Eu sempre querendo o teu beijo roubar E com a luz que você se esquivasse Eu tinha certeza E no fim do mar e dentro da linha da preta Aquele broto bonito ia me abraçar Quando a orquestra tocava a cabeça me murchou Eu lhe apertava e olhava as luzes Dentro do corvete querendo mudar Eu tô cheiroso, além castra e você é chanel Eu era o menino, mas fazia o papel Do homem terrível, só pra lhe guardar E tudo que a gente dançava eram três, quatro culpas Eu era raposa, você era juvas Eu sempre querendo o teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile da minha lobreta Contente pra casa eu ia te levar E ao chegar em tua casa em frente ao montão Eu vejo um abraço e a mão tua mão Comendo que o velho pudesse acordar A pílula já existia, mas nem se falava Dos bons conselhos que tua mãe te dava Tinha um que dizia, só depois que casar E tudo que a gente dançava eram três, quatro culpas Eu era raposa, você era juvas Eu sempre querendo o teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile da minha lobreta Aquele broto bonito ia me abraçar E por mais que você se esquivasse Que no fim do baile da minha lobreta Contente pra casa eu ia te levar Vamos lá, tia, vai! Vamos cantar pra essa galera maravilhosa, bacana, simbora! Vamos lá! Pobre menina Pobre menina Não tem ninguém Pobre menina Não tem ninguém Pobre menina A pobrezinha Ela mora em um barracão E todo mundo quer Tua seu coração E não interessa Que sejam seus pais Porque pobre menina Eu te quero demais Pobre menina, não tem ninguém Pobre menina, não tem ninguém Balança com boemia Viva e mal vestida em seu bairro apagar Em toda sua vida só tem feito chorar Como um conto de fada nós vamos casar Então toda tristeza vai acabar Pobre menina, não tem ninguém 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 Eu quero que risque o meu nome da sua cheira Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio, quando os seus amores não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, mas era o que sempre quis Cansei de curar sua força, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi, o meu telefone conta Você vai me escapar às vezes, telefone imundo não pode chamar Bora com o Moimia! Bora pro Nardino! Eu quero que risque o meu nome da sua cheira Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio, quando os seus amores não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, mas era o que sempre quis Cansei de curar sua força, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi, o meu telefone conta Você vai me escapar às vezes, telefone imundo não pode chamar Você vai me escapar às vezes, telefone imundo não pode chamar Oh, paixão! Simbora com o Moimia! Eu vou me escapar às vezes, telefone imundo não pode chamar Eu vou me escapar às vezes, telefone imundo não pode chamar Nesta louca estrada da vida Vou correr e não posso parar A esperança de ser campeão A alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou minha espada E o cansaço me encaminhou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Este erro é centro da vida Para quem não quer compreendimento Nós devemos ser o que somos, ver aquilo que vem merecer Nós devemos ser o que somos, ver aquilo que vem merecer Mais um tempo ser ministrada e o cansaço me engomidou Minhas ristas se escureceram e o final da corrida chegou Agora só vocês, quero ouvir agora Mais um tempo, quero ouvir, só vocês, só vocês Ele dominou Minhas ristas se escureceram e o final da corrida chegou Eu sei que vale tanto amor assim Não encontro alguém que eu possa dar Eu sei que vale tanto amor em mim Se eu não tenho quem amar Já tentei sair da minha solidão Para esquecer de quem me fez sofrer Pois eu nada fiz para viver feliz Pois quem eu amo não me quis E tenho a minha vida, tenho o meu coração Coloquei o mundo inteiro em seus pés Tudo eu lhe dava, sei nada perdi Mas ela foi embora e ele me disse adeus De que vale tanto amor assim Não encontro alguém que eu possa dar De que vale tanto amor em mim Se eu não tenho quem amar Minha vida é triste, mas vou procurar Minha vida é triste, mas vou procurar Outro alguém que eu passe um dia a me entender Pois eu nada fiz para viver assim Assim, sozinho, sem ninguém De que vale tanto amor assim Não encontro alguém que eu possa dar De que vale tanto amor em mim Se eu não tenho quem amar De que vale tanto amor assim Não encontro alguém que eu possa dar De que vale tanto amor em mim Fui na fronteira Ela batiu deixando a noite No céu azul Foi para bem longe Bem longe daqui Hoje resta a saudade Que eu guardo de ti Que eu guardo de ti Sonho mais lindo Com o amante de amor Sua ilusão trouxe pra mim Uma grande dor Vou ler a tudo O meu céu azul Onde resta a saudade Que eu guardo de ti Que eu guardo de ti Certa vez Ela disse Eu te quero E eu fiquei Nessa triste ilusão Outra vez Ela disse Eu te espero E deu a outro O seu coração Fui na fronteira Fui na fronteira Fui na fronteira Fui na fronteira Sonho mais lindo Sonho mais lindo Com o amante de amor Sua ilusão Trouxe pra mim Uma grande dor Porém era tudo O meu céu azul Onde resta a saudade Que eu guardo de ti Que eu guardo de ti Certa vez Ela disse Eu te quero E eu fiquei Nessa triste ilusão Outra vez Ela disse Eu te espero E deu a outro O seu coração Agora eu sei Agora eu sei E você Sempre me enganou Tchum, 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 tchum Tudo eu lhe dei Dei, ei, 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 ei Tudo eu lhe dei Tchum, tchum, tchum Mas você Mesmo eu sou Só me fez chorar Tchum, tchum, tchum Vou cantar De alegria Eu quero mais Seu amor Agora eu sei Tchum, 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 tchum Eu quero Quero, quero, quero Quero dizer Tchum, 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 tchum Eu vivo agora Tanto bem Sem você Tchum, 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 tchum Tchum, tchum, tchum Vou cantar Tchum, 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 tchum Não quero mais Seu amor Agora eu sei Agora eu sei, 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 sei Agora eu sei, tudo eu lhe dei Tudo eu lhe dei Oh! Não sei, não é verão E eu não vou mais Eu não sei, não é verão Eu não sou, não tem café Não há fido sempre, Roberta, escutami, retornando, te prego. Hoje, hoje está que era benitida, e hoje não acabamos, não nos abandonamos, Roberta, perdóname, retornando, retornando a mim. Roberta, escutami, retornando, te prego. Hoje, hoje está que era benitida, e hoje não acabamos, não nos abandonamos, não nos abandonamos, Roberta, perdóname, retornando a mim, retornando a mim. Foi meu show party do Brasil.